Olá, senhoras e bem-vindos, eu sou o Waka Essa é a nossa campanha de Europa Universalis O Brasil está perdendo a guerra O Chile está destruindo o Brasil Vamos continuar a nossa campanha Jogando Europa Universalis 4 Com a Dinamarca, da marca diplomática E vamos E vamos recuperar esses regimentos aqui O Manpower está praticamente zerado Só coisas legais Acontecendo por enquanto 1.8% aqui, 1.8% aqui Tentar evitar O máximo de confortos aqui o possível Para economizar Manpower O Manpower está Bem explodido Nada legal, a França também Deve estar com 0 de Manpower A Bohemia O que é isso? Praticamente nada De Manpower também, 32 mercenários Holy crap De alguma forma a gente ainda tem Um pouquinho de Manpower Depois dessa guerra absurda Onde na verdade Nós nem ganhamos tanta coisa assim Eu vou continuar fabricando clans em você Acho sensato fazer isso Vou chamar esse cara aqui de volta também Vou chamar esse cara aqui de volta também Começar a fabricar clans novamente Nessa região aqui Eu vou ter um problema Eu estou bem próximo dos Otomanos agora E os Otomanos estão bem fortes Então Esse é um dos meus problemas aqui A França vai pegar esses soldados aqui Legal Fique à vontade França Eu vou continuar com a minha SIG Time aqui Ok Seria interessante também começar a fabricar clans aqui na Na Inglaterra Com certeza Para conquistar isso aqui o mais rápido possível Você Você Formaria uma aliança comigo? Jamais né E muito menos Vassalização Ok 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 Eu vou desativar esses fortes Teria até uma Na verdade tem H Holy crap Isso é de altíssima ajuda Eu vou desativar alguns fortes aqui Deixa eu ver se eu poderia desativar também Não Não Deixa ativo Hum Ok Esses fortes caiam Eu adoraria Causar um estrago maior aqui para a bohemia Conseguindo tirar A bohemia da guerra Tá Vai ser bem difícil na verdade A demanda Excede o World Score Isso vai cair em 100 Mas ainda fica em 107 O problema é Aliados na guerra 50 Está ok Mas O corrento de Cristo Offer Seria mais ou menos 93% Está ok Land of War e Bohemia Holds Prague Lag Tá onde? Ok Ah ok Vou derrubar isso agora Estou gastando muito menos power Isso me incomoda Os lugares aqui já estão quase depletados Legal O atelado com o Muscle Acabou Perfeito A França realmente quer devolver tudo que a bohemia fez para ela Deixa eu ver se recuperar Foi uma guerra nada fácil essa O maldito líder militar Esse líder militar aqui Qual é o seu nome? Curse for Sleeked Guard Sei lá Não sei falar isso Ahn Fez muita diferença nessa guerra Meu Deus Várias batalhas que era para a gente ter ganho facilmente Esse cara virou A guerra Eu não vou aceitar essa demora por enquanto Tá Isso aqui eu retomei Com você Qual que era o objetivo mesmo? Tomar isso aqui né Mais Ducatos Não mas eu não quero para mim Isso aqui é Isso aqui tem que ser da Suíça Suíça que se vira Isso aqui Ducatos War Reparation Gostaria de dar mais lugares para a Suíça Na verdade Talvez até esses três lugares aqui de uma vez Isso aqui é um forte? Acho nível 4 Você vem para cá Eu quero Dois regimentos Fiquem aqui Vou pegar mais um Por garantia de que esse cara aqui não vai me aprontar O cavalaria Vem para cá também Aqui eu tenho Um Dois Ok Eu queria vir atacar esse cara aqui Tem algum líder militar livre? Deveria ter Onde estão meus líderes? Não está aqui embaixo Vou tentar livrar ele agora Você 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 Vocês Vem para cá Chega ali no dia Doze de Fevereiro Você Chega ali no dia Quinze Ok Perfeito Você Sem líder Ok Você Com líder Ok Esses Esses malditos Exércitos Menores Isso aqui caiu Extraordinário Venha para cá Você Venha para cá Vou pegar esse cara aqui Perfeito Você Você Vem para cá Você Vem para cá Na verdade Só os canhões É isso Vem para cá Vocês Fiquem quietos aqui Esse Forte É um forte nível 6 O que quer dizer Que eu preciso de Dezoito caras Holy crap Então Já foi Treze Canhões Um Dois Três Quatro Cinco Mais um Seis Perfeito Seis Vem para cá Você Vem para cá Ok Distribui assim Pelo menos Power Zerou Isso aqui Caiu Você Não sei Esse cara Aqui Isso aqui Também eu quero Passar para Suíça Vou Derrubar Mais alguns Fortes Aqui Você Caiu Você Vem para cá Para cá Para cá Menin Power Zerado Yei Isso aqui Caiu Também Você Vem para cá Agora Meu Deus Que volta Gigantesca Preciso Que esse Forte Caia Quero mais Esse lugar Aqui Para Suíça Também Talvez Até Talvez Quero isso aqui Para Suíça Também Quem tomou Isso aqui Pode Para Dinamarca Vamos passar Para Suíça Até de Passo Pela Bohemia Vai mudar Ducatos Mais nada Não Não vai ser Tão simples Assim Bohemia Quero que você Sufra Vou Pegar Esse Cara Aqui Dia 29 Sai Dia 28 Mal Embutido Ah Rebelião Aquele Cara Vai Conseguir Segurar Ok Lugar Aqui Já Foi Depletado Completamente Vem para Cá Toma Isso Aqui De Volta Perfeito Você Volte Para Cá Vou Continuar Fabricando Clans Na Maldita Inglaterra Tentar Tirar Ela De Uma Vez De Todas Do Jogo Isso Aqui Está Bem Complicado Cair Preciso De 20 Artilharias Para O Bônus Holy Crap Caiu Posso Continuar Pegando Um pouco De Dinheiro Dali Acho Que Já Depletou Todo Dinheiro Posso Pegar Um Pouco Daquele Outro Lugar Ali Aqui Tem Uma Boa Quantia Para 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 Quase Todo Depletado Para Para Também Não Aqui Ainda Tem Bastante Dinheiro Ok E Tui O Cal Trade Power De Onde Estamos Falando Tui Um Tui Lega Aqui Em cima Lugar Com Seio Desenvolvimento E Produção De Peixe Aqui Não Tem Nada Na Verdade Tui De Power Não Me Adianta Text Modifier Vai Vale Eu Preciso Repagar Meus Empréstimos Três Mil Ducatos De Empréstimos Mas Já Tá Fácil Quem Osa Me Bloquear Esse Lugar Aqui Todo Eu Quero Passar Para Suíça O 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 Tentar Dar O O O Desses Locais Aqui Que Eu Puder Para Suíça É Isso Aqui Eu Consigo Não Porque Ainda Não Caiu Fiquei Maldito Eu Preciso Tomar Isso Aqui Suíça Derruba esse cara aqui, por favor Friesland, pra variar 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 2, 6 Vai buscar aqui, eu volto pra cá Friesland, pra variar Hum, você, vem pra cá Tem algum líder disponível? Não Vou ter que tirar de algum lugar, pra variar Tem um aqui E outro onde? Onde está? Alguém se lembra? Onde está o meu outro líder militar? Dando sopa por aí Tem esse aqui Esse é o meu principal líder e esse é o outro líder Isso aqui não tem Sigvalor Ele está no lugar completamente errado Hum, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar você Vem pra cá Vou tirar esse líder daqui também Você, vem pra cá Sem líder aqui Eu quero líder Esse líder aqui Lide com isso aqui, por favor Hum Ok Quero aquele Ops Tem alguma coisa errada Você vem pra cá Eu quero 3, 3, 3 aqui Perfeito, agora sim Eu quero O líder de Sigvalor Aqui Você vem pra cá Pronto Senão a gente não vai terminar aquilo ali Nunca Perfeito Não consigo dar isso aqui pra Suíça Não consigo dar isso aqui pra Suíça Eu não consigo dar essa região aqui pra Suíça, infelizmente Que pena Pegar qualquer uma dessa região aqui seria extraordinário pra gente Quero Ducato, só quero War Reparation Preciso de todo o dinheiro que eu puder Pra você desistir dos Clans aqui Em algum momento vai ser meu vassalho Provavelmente Não diz nada que a França gostaria de ter Perfeito Vocês Meus queridos amigos Venham pra cá Essa região aqui Eu vou desativar todos os forços Tentar economizar algum dinheiro aqui Essa região aqui também Ou ser um forte Que eu não posso desativar Por enquanto Esses fortes aqui também Eu poderia desativar Tinha algum Esse aqui tá ativo Aqui em cima Eu tenho fortes ativos também Não sei Pode desativar Desative A verdade é que eu posso vir aqui Simplesmente fazer Não tem nem um forte ativo Perfeito Eu tenho que me economizar Algum dinheiro Perfeito Você volte pra cá Eu poderia Você que tem Pode ter tudo isso aqui As ações estão Num tratado de paz comigo Não estão? Sim De fato estão Posso atacar Brabanta ainda Trazer a bohemia Pra outra guerra Seria legal Se não está Depletado ainda Vocês viram pra cá Deixa eu terminar De depletar Isso aqui Na verdade Vem pra cá Aqui já está Posso ir pra cá Tomar o máximo de spoiler Que a gente puder Aqui Agora você quer sair da guerra Me dando tudo que eu quero É isso Quero que você faça Revolcore Aqui Não Lease Nations Hum Eu gosto dessa ideia Meio que gosto muito Dessa ideia Aqui Seria uma forma Interessantíssima De te enfraquecer Hungria Se dos Cleans em mim Me dá o Reparation Muitos Ducatos E outras coisas desse tipo Ok É isso Automaticamente Eu vou começar a trabalhar Com esse cara aqui Ele aceitaria Algum tipo de vassalização Seria complicado Mas não impossível Eu acho Nossa relação está em 52 Vou fazer um Improved Relations Eu que gosto Bastante disso aqui Você Isso aqui é meu agora Perfeito Você fique Aqui Vou fazer uma frente aqui Vocês dois vão pra cá Esse cara Você está vindo pra cá Você não deveria estar vindo pra cá Não Esses caras estão subindo Ok Você está vindo pra cá Eu preciso de mais uma Ali em cima Você Aqui 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 Ok E você Eu gostaria que você Atravessasse Meio mundo E viesse pra cá Ok Então eu posso chamar De volta E Eu vou fazer uma pequena pausa Voltarei no próximo episódio Com a nossa série De Dinamarca Diplomática Muito obrigado por terem me assistido Espero vê-los em breve Tchau Tchau